E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Pegaram a Tipify que eu mandei pra vocês aí. Vamos lá no nosso grupo de ódio alta, a gente pegou uma ódio 11, tá? E o de 2,5 pegou o 2,5 com vocês. Pegaram aqui. Ok, galera, o recadinho que eu quero passar pra vocês agora é o seguinte. Vocês sabem, agacho, talvez de não saibam, tá? Eu tenho uma plataforma que, por isso que eu coloquei a enquete ali, tá bom? Pra você que não tem tempo de operar, eu opero por você, tá? Galera, eu tenho uma plataforma que faz de 400 a 5 mil reais por dia, tá bom? E onde eu opero diretamente na sua conta, tá bom? Então, pra você ter, obviamente, algum tipo de comprovação, vou colocar aqui pra vocês resultados que a gente teve ontem, tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês agora alguns de vários e vários resultados que a gente tem tido durante a semana, durante todo o ano, tá bom? Pra você ter uma noçãozinha de quanto renderia o seu investimento aqui. Vamos lá. Muito longo, tá? Então, vou mostrar pra vocês só algumas aqui, ó. Olha só, essa daqui, ó. Vou mostrar os ganhos e perdas das últimas 24 horas. Só pra você ter uma noçãozinha, ok? Agora, vou colocar aqui outra conta. Pronto, agora essa daqui, ok? Só pra ficar rápido o vídeo, bem dinâmico. Vou colocar aqui das últimas 24 horas também. É tudo nesse padrão, galera. Fica oscilando um pouco mais, outros a menos. Porque, conforme eu falo, tem pessoas que elas ficam em casa, então, quando eu mando a meta pra elas, elas já enviam o nosso valor ali, já fazem o saque delas, já enviam o nosso valor e já não perde tempo. Tem outros que esperam chegar do trabalho pra fazer o saque e a gente só opera se a gente receber a nossa meta anterior. É sempre assim. Então, vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Vou mostrar mais uma aqui, só pra não ficar muito longo o vídeo. Últimas 24 horas. Pronto. Então, é isso aqui, galera. Eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Que você que quer mesmo ter ganhos consistentes, diários, tá? E com a maior segurança e com cobertura total de qualquer perda. Tá bom? Então, não perde tempo. Já chama aqui e vem pra cima. Bom, se você quiser ter esses rendimentos, rendimentos muito maiores, inclusive, tá bom? Eu tenho clientes aqui que a gente bate oito metas pra ele por dia. Oito, oito metas pra ele por dia, ok? E você tem isso de forma automática. Você só tem o trabalho de sacar, ok? Você passa os dados de acesso pra gente, a gente cadastra essa plataforma e ela recebe automaticamente todas as entradas que eu faço na minha conta pessoal. Então, eu não opero numa conta por vez. Até porque eu tenho quase que 500 clientes dentro desse sistema, lucrando de 10% a 30% até 50% de lucro todos os dias, tá bom? Então, se você quiser ter, de fato, consistência de resultados, nossa, eu não consigo operar, tá bom? Se você tiver R$1.000, R$1.000 pra iniciar com a gente, ou então, um pouquinho abaixo disso, já chama o nosso código baixo, tá pra você ter acesso a essa plataforma, ok? Lembrando, você faz o saque direto na sua conta, o dinheiro cai na sua conta, ok? Então, não perde tempo, já chama, vem pra cima.